Salve salve galera, estamos aqui de novo Dark Souls 2 e vamos matar agora o sentinela flexível Vamos aqui, vamos entrar na fog, vou tomar uma joiazinha Vou tirar um negócio aqui para ficar zoeiro, vamos entrar na fog Entrou, o bichão já veio louco É só dar um rolê e já estamos na cabeça dele, você tem que ficar esperto Só ficar de boa, com a longe do ataque, depois que o menino subir já manda a outra Ele já fica meio louco e afasta Só uma boa, fica atrás desse pilar, fica só no rolê Ele vem atacar e já mexe na cabeça dele, maravilha, maravilha Só desvia e espera, já dá mais um para ficar ligado e meu martelo está indo para o saco Mas está bom, vamos lá Acho que dá, acho que dá, acho que dá Já manda mais um, só que ele está esperto Só dá o rolêzinho Ele vai atacando, vai dar uma... Ai, acabou o estamino Calma, calma, volta, volta o estamino, reage Já manda mais um, ele vai dar o peão na casa própria, mas ela quebrou, mas está aí O boss morto, mais uma vitória É só os dois, é nóis Tchau Tchau Tchau